Salve rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Tio Senna. Hoje galera, retornamos pra nossa aventura aqui no BloxFruit galera. Isso mesmo, hoje a gente vai dar continuidade aqui a nossa aventura. Se você ainda não assistiu nenhum vídeo dessa série, por favor galera, clica nesse cardzinho aqui em cima. Maratona ela porque tá no comecinho, dá pra você aí acompanhar de boas, tá bom? Então, hoje galera, a gente vai continuar aqui da onde a gente parou, que é exatamente galera, nessa ilha aqui, né, desses piratas aqui muito louco, cara. Se eu não me engano aqui é a ilha do pirata, aquele lá do palhaço, mano. Que por sinal, na mangá o cara tá brabo, hein? Mas vamos lá, mano, é o seguinte, velho. Eu peguei galera, outra fruta do outro vídeo, né, no outro vídeo eu tava com a fruta aí, aquela meio de teletransporte que eu comprei com vocês. E aqui galera, eu tô agora com essa outra fruta, tá? Essa fruta, se eu não me engano, é a fruta de corte. Então, vamos tá fazendo o seguinte, eu vou tá pegando essa missão, vamos tá pegando aqui a missão pra derrotar esses brutas aqui, esses brutamontes aqui. E aí a gente vai tá testando essa fruta aqui com vocês, beleza rapaziada? Então vamos lá, mano, deixa eu testar essa fruta aqui com vocês. Eu já tô, né, usei ela um pouco, eu achei ela até que interessante, mas vocês aí me falaram que ela não é uma fruta tão legal, tão interessante, né rapaziada? Então vamos lá, mano, ó, vamos lá, usa, usa, é, olha aí galera, viu? É só um soco, mano, que ela dá, velho? Não sei, mano, não gostei tanto assim não, hein? Mas aí a gente pelo menos já tá com outra fruta, tá bom? E é o seguinte, mano, eu vou tá fazendo, galera, vamos tá comprando hoje outra fruta pra ver o que é que vai vir. A gente vai voltar lá naquela florestazinha lá, tá? E na floresta, galera, a gente vai tá usando aqui, ó, pou! Olha aí, cara, é muito, sei lá, mano, não gostei tanto assim não, cara. E outra, ó, quando a gente tá com a fruta, se eu não me engano, galera, esses bichos aqui, não sei se eles ainda conseguem me bater, mano, deixa eu ver se eles conseguem me bater. Ó, não conseguem, tá vendo? Eu tô com uma fruta, olha aí, ó, é legal que o meu corpo, olha aí, ó, pou, pou, fica subindo, né, mano? Fica pulando aí, aí aqui é bem mais de boas, cara. Então, assim, é bom e ao mesmo tempo ela não é boa no meu caso, né, mas pra farm vocês disse que ela não seria tão interessante, né, galera? Então vamos fazer o seguinte, vou tá derrotando esses aqui, esses brutamontes aqui, e aí, galera, a gente já pode focar, né, lá na ilha lá dos macacos e tentar comprar aí mais uma fruta, tá bom? E outra, a gente tá bem pertinho aí de um par, se não me engano, não, tá na metade, ela é minha barrinha, beleza. Então a gente precisa tá chegando no nível 60. Nível 60, galera, é o nível onde eu vou tá conseguindo ir aí com vocês pra próxima ilha. Nosso objetivo realmente final aqui do vídeo é isso daí, a gente ir pra próxima ilha, tá bom? Beleza, rapaziada, então completamos aqui a missão e agora a gente pode voltar lá, né, pro... Cara, será que eu consigo pegar o barco dos outros? Consigo, mano, na moral, na moral, na moral, na moral, eu consigo pegar o barco dos outros, galera. Meu Deus, mano, peguei o barco aqui de outra pessoa. Não quero comprar não, mano, não quero gastar meu dinheiro não. E agora, galera, a gente pode então aí tá, né, nos orientando e indo lá naquela floresta ali, que é a floresta dos macacos. Aí, galera, a gente vai comprar a nossa próxima fruta. Eu acho que a gente consegue comprar com esse dinheiro que eu tô aqui no momento, né? Vamos ver, cara, vamos ver aí, ó. Vamos tá colocando tudo aqui na fruta por enquanto, né? E a gente vai torcer pra vir pelo menos aí a Lighting, que é a fruta que vocês dissem que é mais interessante aí pro Tio Senna pegar, né? Vamos lá, mano, tô torcendo pra gente conseguir pegar essa fruta, mano. Ok, galera, cheguei aqui no vendedor e bora lá, mano. Bora falar com ele aqui e ver se a gente consegue tá comprando, tá? Ok, galera, pelo jeito eu consigo comprar uma fruta aleatório, mano. Vamos tá comprando aqui, ó, uma fruta. Ai, meu parceiro. Vamos lá, mano. Essa fruta aqui, não sei que fruta é essa. Fruta magma. Cara, que legal, velho. Eu vou comer. Se eu não me engano, na outra vez eu tava com essa fruta aqui magma. Sabe por que eu acho legal? Porque a gente consegue voar com ela, mano. Olha isso, que da hora, rapaziada. Mano, eu vou ficar com essa fruta, cara. Na moral, essa fruta, ela é muito massa, cara. Olha aí, ó. Olha isso. Tu é louco. E o melhor que a gente consegue voar. E não vou precisar mais de barco, ó. Tá aqui, ó. No nível, a maestria 10, a gente já consegue tá liberando aí a parte de voar. Beleza, mano. Muito bom. Gostei, gente. Gostei. Agora sim, mano. Agora eu gostei. A gente vai voltar, galera, lá pra Ilha dos Piratas, que a gente vai enfrentar aí o palhaço, né? O Bouni, Bouni, né? Aí a gente completa a missão lá daquela ilha e a gente consegue finalmente ir para a próxima ilha. Pronto, galera. Cheguei aqui na ilha. Deixei o barco aonde era pra ataque. Não é meu o barco, né, galera? Então vou tá voltando aqui, setando aqui o spawn. E, cara, vamos tá pegando, galera. Vou enfrentar ele aqui, ó. Level 55, né? Que a gente precisa. A gente vai ganhar bastante experiência e também dinheiro, né? Então aqui, galera, a gente já pode ver se ele tá lá. Ih, mano. O cara morreu. Meu Deus. Cadê o bicho, galera? Não! Mataram ele, mano! Não, tio Senna tá sem o palhaço. Cadê o palhaço, velho? Pelo amor de Deus, mano. Cadê o palhaço? Tá, cara. Tu tá de brincadeira comigo, velho. Derrotaram aí o palhaço, velho. Mas tudo bem, mano. Vamos lá. Vamos tá derrotando isso aqui. Pelo menos pegar aqui alguns níveis, né? Beleza. Vamos tá. Por favor, por favor, por favor. Calma, calma, calma. Eu tenho que deixar ele comer pouquinha vida, galera. Que aí eu vou e uso aqui. Beleza, mano. Ah, mano. Tu tá de brincadeira comigo, velho? Não! Não, mano. Eu não queria enfrentar, cara. Eu só quero pegar experiência, velho. Sai fora, mano. Pelo amor de Deus, cara. Sai daqui, mano. Pelo amor de Deus. Ok, galera. Falei pro cara aqui que eu não tava querendo lutar agora, né? Então a gente vai tá, então, realmente focando em upar aqui a nossa fruta, tá? Nível 9, galera. Nível 9. Então só mais um pouquinho aqui. A gente já vai conseguir, né, mano? Tá upando e fazendo o que eu queria. Que era voar, mano. Eu quero voar aí pelo mundo. Vamos lá, Tio Senna. Ok, galera. Ué, não liberou, mano. Que chato isso. Não, não, não. Liberou, liberou. Eu que não vi. Pera aí, pera aí, pera aí. Olha, galera. Ele apareceu. O palhação aqui apareceu. Isso, mano. Vem cá, palhaço. Vem cá. Aí. Beleza. Vamos lá. Toma. Bora. É isso aí, rapaziada. Que isso, mano? O cara tá usando. Eu vou comprar uma espada, hein, rapaziada. Cara, eu tava pensando uma coisa, galera. Esse jogo, a gente mal vê a galera sendo aí, né? Ah, no caso da marinha, velho. Tem algum preconceito, rapaziada? Não sei, mano. Morri. Mas a gente vai matar ele aí. Eu não entendi, cara. Por que, rapaziada? Que a galera aí não é personagem da marinha, mano. Por que? O que acontece, cara? Não é legal ser aí da marinha, cara? Beleza, mano. Então vamos, vamos, vamos. Não, mas eu acho que da marinha pode usar fruta, não pode? Olha isso, mano. Que poder, rapaziada. Que poderzão lindo, mano. Beleza. Então vamos lá. Ah, tá. Não, não. Eita, calma, calma. Caramba, velho. Eu sempre esqueço que esse poder dele aí é um pouquinho chato, né, galera? Vamos lá. Calma. Eita, ele destruiu a árvore. Que isso, mano? O cara tá doido. Que isso, velho? Pera aí. Ah, me matou. Tá bem perto de morrer o cara, velho. Bora lá. É cá, palhaço. Ora. Tá me derrotando, né, mano? Não, era pra me ter derrotado com a fruta, velho. Ah, mano. Tudo bem, cara. Tudo bem, gente. Pelo menos a gente já consegue aí, né, bastante níveis aí a nossa fruta. Que eu acho que vai ficar bem legal, cara. Gostei. E agora, galera, o que é que eu vou fazer? Eu vou tá derrotando esse palhaço de novo. Aproveitar que eu tô aqui. E aí, cara, o que é que a gente vai fazer, galera? A gente vai pro próximo mundo, mano. Beleza? Vamos lá colocando ele aqui e esperar ele lá spawnar. Aí quando eu derrotar ele, a gente volta aí. Porque é bom que eu vou tá upando um pouco mais aqui a minha fruta. Beleza? Beleza, rapaziada. Terminei lá a missão. Coloquei a minha fruta. Já tá nível 17, né? Legal. Legal, boa. Vamos tá rastreando aqui a nossa próxima missão, que é pra lá, tá? Então, cara, como a gente agora tem a nossa fruta... E olha como é boa, mano. Caramba, rapaziada. Ah, meu parceiro, ter uma fruta que voa, eu acredito que seja a melhor coisa aqui desse game, cara. Porque aí, galera, a gente pode voar aí, ó. À vontade, mano. Tranquilo, tranquilo. A gente não vai mais precisar ficar comprando barco, essas coisas, né? Então a gente já consegue ir pra próxima ilha com muita facilidade. E pelo jeito é literalmente uma ilhazinha, né, mano? Ó, parece uma ilha de deserto, rapaziada. Que louco, mano. Será que tem alguma coisa interessante nessa ilha pra gente, mano? Ó, nós temos então aqui, ó, ilha do deserto. Temos aqui os inimigos. Vamos tá explorando um pouco aqui, cara. Antes de a gente pousar, digamos assim, ó. Tem um baú aqui. Beleza. Vou tá fazendo aqui, galera, o seguinte. Eu vou tá spawnando aqui, né? Marcando aqui o nosso maravilhoso... Cara, spawn. Porque se eu morrer, eu vou tá dando um spawn muito longe, né? Então a gente precisa ter dado um spawn aqui perto. Vamos então tá colocando aqui alguns status a mais aqui na minha fruta, né? Tô gostando dela. Então vou deixar aqui na fruta. Beleza. E depois a gente pode aumentar a defesa, galera. Eu acho que é muito bom a gente pegar defesa, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Isso aqui. Eu ganho dinheiro. Beleza. Então temos aqui a pirâmide. Temos ali alguma... Uma ilha isolada. Como assim, mano? Não sei. Vamos tá vendo aqui a força dos inimigos nessa ilha, né, rapaziada? Então deixa eu tá pegando aqui, ó. Outro baúzinho aqui pra nós. Beleza. Cara, é pouco, né, mano? O baú aqui na outra ilha tava dando mais de mil, cara. E agora a gente só consegue pegar esses baúzinhos aqui muito... Muito fraco, cara. Olha, 200 só de dinheiro. Ah, eu fiquei triste, né, rapaziada? Eu fiquei triste, mano. Ok, nós temos aqui um cartaz, né? Que legal, mano. Morto ou vivo. Recompensa. Ué, é eu? É eu? Não, é não. É não, é não. Eu não. Eu sei que era eu. Riso Elpro. Beleza. Então é esse cara aí. Se a gente encontrar ele, a gente pode matar, né? Vamos tá procurando aqui, ó. Beleza. Então temos dois missões, né? Dois inimigos. Bandido do deserto e oficial alguma coisa, tá? Então vamos ver se esse inimigo aqui, cara, ele tá útil. Ah, galera. A gente já tá um pouco mais do que ele, ó. Então ele não vai tá tirando aí dano da gente, rapaziada. Então aqui, mano, vai ser bem tranquilo a gente tá passando nesse mundo, né, velho? Beleza, velho. Show de bola. Deixa eu tá equipando aqui, ó. Pou! Vamos tá dando nível de maestria pra nossa fruta, né, rapaziada? É muito bom a gente dar maestria aí pra nossa fruta. E, galera, enquanto eu tô derrotando eles aqui, eu queria muito que vocês comentassem, galera, aí embaixo. Mano, vamos fazer o seguinte, já que eu não levo grano, vamos tá chamando todo mundo junto aqui, ó. Junto aqui, rapaziada. E, cara, me comentem, galera, aí embaixo o que vocês podem tá me dando de dicas. Senão, faz isso pra você ficar forte. Vai, faz tal mundo. Não sei, mano. Vai tá ajudando muito. Eu vi que agora que eu tenho um poder de fruta, né, de voo, um inscrito no último vídeo comentou a respeito que tinha um castelo no céu, alguma coisa assim, que a gente poderia voar pra ele lá e lá a gente poderia dropar alguns baús que dá bastante dinheiro. Se realmente for verdade, galera, comentem, tá? Porque aí eu vou tá fazendo isso no próximo vídeo. Eu posso até gravar e mostrando aí pra galera como farmar, né? Seria bem da hora. Agora, eu gostei bastante, achei bem interessante, mano, isso daí, ó. Então, vamos lá, vamos tá derrotando esse aqui, ó. Beleza, derrotamos. Ok. Isso aqui é o quê? Isso aqui é um... Beleza, bandido. Vamos lá, um. Vamos, bandido. Acerta nós. Tem que esperar aparecer mais, né? Seria bem da hora aparecer bem mais logo bandidos, mano. E aí, galera, a gente já derrota logo... Aí, ó, boa. Os quatro de uma vez só, né? Beleza. Então, a gente já tá aqui, ó. Aí, a gente vai começar a utilizar a nossa fruta, né? Quanto mais a nossa fruta aí dá dano, melhor vai ser pra gente. Ok? Então, nós temos aí quatro bandidos. Então, vamos matar esses quatro bandidos aí, né? Vamos lá, cara. Vamos tá derrotando eles aí. Gostei. E eu quero muito que vocês derem dicas aí pra me trazer. Sena, traz vídeos a respeito de tal no Blox Fruit. Faz isso no Blox Fruit. Seria legal um vídeo. Sabe? É bem legal até o comentário aqui embaixo. Porque eu vou saber, mano, o que eu vou estar podendo gravar aí pra vocês, beleza? Eu tô agora sem um bust duas vezes de experiência. Senão, eu já tinha upado bastante, tá? Mas aí, não tem problema não, cara. O importante é só a gente terminar essa missão. Só falta mais um aqui. E aí, gente consegue derrotar. Beleza, mano. Derrotamos aí. Show de bola. Ganhamos um pouco de dinheiro. Bastante experiência. E aí, gente, tá cada vez mais upando. Deixa eu só ver aqui, galera. Qual é o próximo nível? Deixa eu ver aqui, ó. Esse daqui é 75. Então, provavelmente, a próxima ilha é 80, né, galera? Então, a gente vai estar... Eu vou estar evoluindo até perto do 80. Pra no próximo vídeo, a gente já dar continuidade. E eu queria que vocês comentassem. Falar, Sena, essa fruta que tu pegou é muito boa. Eu gostei. A fruta magna, pra mim, tá sendo bem interessante. Até porque eu vou e eu consigo também estar fazendo outros poderes. Tem bastante poder aqui pra gente estar adquirindo ao longo do tempo. Então, eu vou estar farmando bastante ou evoluindo a minha fruta e ver aí os próximos poderes. Então, galera, eu espero muito que você gostou desse vídeo. Se você chegou até aqui, com toda certeza você deve ter gostado. Se você gostou, já deixa aquele likezão brabo, poderoso, pra estar ajudando a gente. E se inscreve, mano. Se inscreve aí embaixo. Você vai estar ajudando bastante o nosso canal. Continuar crescendo cada vez mais. Tá certo, galera? E não saiam desse vídeo. Ficam até o final. Vai estar aparecendo aqui do ladinho, ó. Uns cards e uns pra você clicar e acompanhar a nossa aventura em outros jogos também. Tá bom? Então, fique com Deus. Beijo no coração. E eu te vejo, jovem, no próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti